Os meninos do Joinville Sport Club na noite de ontem fizeram sua estreia pela Copa do Brasil, na categoria Sub-17, jogando na Arena Joinville. Uma chuva de gols na partida diante de um adversário forte e de tradição nas categorias de base, com uma das melhores do Brasil, o Santos Futebol Clube, que veio a Joinville em busca de uma vitória, já que teoricamente tinha um favoritismo diante do Jack. Mas quem saiu na frente foi o Tricolor, logo no começo do jogo, abrindo o placar com o Michael Douglas. E com vantagem, o Jack até mostrou um bom futebol, mas se mostrou uma equipe ainda no processo de crescimento. Mas o Santos empatou e virou o jogo em duas falhas grotescas do setor defensivo e outra com o goleiro. E no finalzinho do primeiro tempo, ainda tomou o terceiro gol. Mas o Joinville veio com determinação para o segundo tempo e diminuiu o prejuízo no placar fazendo o segundo gol. Os meninos ainda comemoravam o gol, quando o Santos mais uma vez ampliou sua vantagem fazendo o quarto gol. Com este placar, o Joinville estaria desclassificado e mesmo com uma condição física que já comprometia a equipe do Jack, os meninos se superaram diante de um adversário forte tecnicamente e bem preparado. E conseguiram diminuir a vantagem santista, fazendo o terceiro gol que garantiu o jogo de volta em Santos. Aqueçaram o Degros欸ion Aqueçaram o Degros Morando M Deepak Aqueçaram o Cento Sá też